Hoje você vai entender por que faz mais de 20 anos que o Brasil é um verdadeiro pioneiro na produção de biocombustíveis. Olha só, precisava de 5 litros de caldo de cana e se der uns pedacinhos de cana também é para um vídeo da internet. Se você não sabe o que são biocombustíveis, são combustíveis feitos a partir de matéria orgânica, seres vivos mesmo. Quem está com a gente mais uma vez no vídeo de hoje é a Volkswagen, que é a fabricante de carros que você já conhece e que está sempre apostando em novas soluções para a mobilidade sustentável. No primeiro vídeo dessa série a gente falou sobre o ciclo do carbono, que é o movimento que esse elemento faz entre a atmosfera e os seres vivos, servindo como uma espécie de bateria da natureza. E a gente viu também que esse ciclo é muito delicado e se a gente tirar muito carbono de um lugar e jogar para o outro, como a gente está fazendo com as emissões descontroladas de gás carbônico, a gente pode ter muitos problemas. Então hoje a gente vai falar de uma das soluções para esse problema, os biocombustíveis. O nome é estranho, mas você já deve ter ouvido falar de algum deles, etanol, biodiesel, biometano. Eles vêm de seres vivos e essa é a grande vantagem deles, porque além de serem renováveis, eles emitem no fim das contas bem menos gás carbônico que os combustíveis comuns. E você já vai entender o porquê. Desses três que eu falei, por exemplo, biodiesel, ele é produzido a partir do óleo vegetal, a gente já mostrou aqui no Manual do Mundo, e funciona super bem para carros que seriam abastecidos com diesel. Aqui no Brasil já é obrigatória a mistura de uma quantidade de pelo menos 12% de biodiesel no diesel convencional. Mas esse combustível é mais usado para veículos grandes, tipo caminhões, ônibus e picapes. O biometano é um gás que é produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, estrume, restos de alimentos. É aquele que a gente consegue fazer usando um biodigestor. E a grande vantagem dele é que você está aproveitando uma coisa que não seria usada. Só que ao mesmo tempo o gás que é produzido é difícil de ser armazenado e usado. Então normalmente ele funciona melhor para veículos grandes, como ônibus ou então como fonte de energia para processos industriais. Inclusive a Volkswagen tem vários projetos para usar esse gás gerando energia nas fábricas deles. E o etanol eu não preciso nem falar. Você já deve saber que ele deu super certo como combustível para carros aqui no Brasil. O etanol, o álcool que a gente abastece no posto, vem principalmente da cana de açúcar. Ela é moída e o caldo é fermentado para transformar os açúcares em álcool. Mas até aqui beleza. Mas até aqui beleza. Qual é a vantagem disso? Por que o etanol é melhor que a gasolina para o meio ambiente, por exemplo? Bom, o primeiro ponto é que a cana a gente pode simplesmente plantar. É diferente da gasolina, que vem do petróleo, que a gente tem que esperar milhões de anos para ser formado lá embaixo da terra em condições bem específicas. E o segundo ponto é que quando a gente queima a gasolina, a gente está tirando o carbono de um reservatório subterrâneo em que ele ficou por milhões de anos e jogando direto na atmosfera. Isso gera um aumento grande de gás carbônico, que traz vários problemas como o efeito estufo. E mais, esse carbono não tem como voltar para lá, para debaixo da terra, voltar a ser petróleo de um jeito simples ou de um jeito rápido. E é por isso que a gente diz que esse é um carbono não renovável. A queima do etanol também gera gás carbônico. A diferença é que esse gás carbônico já tinha sido capturado pela cana, que transformou isso em açúcares, que depois foram transformados em etanol, que depois a gente queima e que aí solta gás carbônico e a cana captura esse gás carbônico de novo, transforma em açúcares que a gente transforma em etanol e queima em... E por causa disso, se a gente for contar o carbono que é tirado da atmosfera pela cana, o que o etanol emite de fato é muito menos do que os combustíveis tradicionais. Mas você tá ligado que essas coisas todas não estão aqui em cima da mesa à toa, né? Bora então, para entender esse processo, tentar fazer álcool a partir do caldo de cana, da garapa. Desse negócio que a gente acabou de comprar na feira. Não, acho que é melhor fazer álcool. Primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui é medir a quantidade de açúcar que tem no caldo de cana. A gente consegue fazer isso pela densidade. O açúcar aqui tá certinho, a gente não precisa mexer em nada. Depois, aqueles cinco litros de caldo de cana vão num galão de água e eu preciso preparar o segredinho, que é o fermento biológico. São fungos que estão aqui que vão fazer a fermentação da cana, vão transformar o açúcar em álcool. Eu dei uma pausinha para ir almoçar e o negócio encheu de bolha. Isso aqui é um sinal de que o fungo tá vivo. Ele tá gerando gás carbônico. Aliás, esse fungo que a gente usou aqui é o mesmo que é usado para fazer pão, para fazer cerveja, para fazer vinho. E essas bolhas são gás carbônico, são as mesmas bolhas que existem dentro do pão. E mais, o carbono que tá nesse gás carbônico aqui veio da cana e a cana tirou da atmosfera. Então, no balanço final, não tá poluindo. Essa tampa que eu vou colocar é uma válvula. Ela deixa o gás carbônico sair, mas não deixa o ar entrar. Porque se o ar entrar, ele vai atrapalhar os fungos. Agora vai uns dias aqui. Um sinal de que a coisa tá acontecendo é se começar a sair bolinha da válvula. Olha o que virou a nossa garapa. Nossa! Certeza que tem álcool aqui. Tá um cheiro de cachaça que vocês não imaginam. É muito legal. Bora então montar o nosso aparelho de destilação fracionada. Com certeza é o aparato químico mais complexo que a gente já montou aqui no Manual do Mundo. O encaixe de cada peça é vidro com vidro. Então, a gente tem que passar uma graxinha de silicone ali pra vedar e dar lubrificação. Complicado esse negócio é que depois que você já encaixou a primeira peça, você tem que trabalhar com o negócio com essas peças mais ou menos encaixadas. E eu tô morrendo de medo de quebrar esse negócio, porque se quebrar vai demorar vários dias pra chegar uma peça nova. Vamos entender agora o que a gente tá fazendo aqui, né? Primeira coisa, aqui embaixo a gente tem uma manta de aquecimento. Por que a gente não poderia usar um bico de Bunsen aqui embaixo e esquentar esse negócio com fogo? Porque a gente tá destilando álcool, né? Não vamos misturar álcool com fogo aqui. O caldo de cana fermentada foi colocado dentro de um balão de fundo redondo. Lá dentro eu joguei uns pedacinhos de cerâmica quebrada. Isso garante que isso aqui não começa a ferver de uma hora pra outra. Funciona mais ou menos que nem aquelas leiteiras antigas que tem um funil dentro que você não deixa o leite... Sai tudo de uma vez. No momento em que isso aqui começar a ferver, a água e o álcool vão evaporar ao mesmo tempo. Então a gente tem aqui uma coluna de fracionamento que vai fazer a água condensar aqui. Então isso aqui serve pra que a gente tire a maior parte possível de água e só o álcool continue no caminho. Logo em cima a gente tem um termômetro, porque se esquentar demais a água vai passar. Então é legal a gente controlar a temperatura. Finalmente chega o condensador, que é onde o álcool que tava no estado gasoso vai passar pro estado líquido. A gente tem duas mangueiras nele, porque aqui vai correr água. Então a água garante que isso aqui fique frio o tempo todo. E você pode ver que lá dentro tem um tubo menorzinho, que é por onde vai passar o vapor. No fim das contas, se tudo der certo, o álcool vai começar a cair nesse segundo balão de fundo redondo. Desejem-me boa sorte. Geralmente a água que passa pelo condensador, ela vem da torneira e vai sendo descartada conforme ela vai esquentando. Só que aqui a gente não tem água saindo da torneira. Então a gente fez um circuito usando uma bomba que era da nossa laser antiga. Parece um negócio tranquilo, mas a gente vai lidar com um monte de vapor saindo. É quente pra caramba. Já tá começando a condensar alguma coisa no primeiro balão aqui. Tomara que seja álcool. Ah, o bichinho entrou em ebulição. A água já começou a condensar aqui. Olha que coisa linda. As primeiras gotas aqui. Que coisa doida. Tá setenta e oito graus aqui em cima. Isso é muito bom porque é o ponto de ebulição do álcool. Isso quer dizer que a maior parte do vapor que tá subindo aqui é álcool. Olha que bonito, o líquido vai brotando. Parece que ele surge do nada. Esse processo que a gente tá fazendo aqui é praticamente a mesma coisa de fazer cachaça. Claro que na cachaça vai ser usada uma levedura específica. Tem uma série de cuidados com a limpeza e tudo mais. Também na bebida acaba indo muita água junto. O que a gente quer aqui é o álcool puro. Então é muito provável que não dê pra beber isso aqui. A concentração de álcool deve estar muito alta, eu espero. Praticamente parou de pingar na temperatura que o álcool evapora. Então a gente não pode deixar esquentar mais, senão vai começar a encher de água. Vamos ver o quanto rendeu e se o que tem aqui é álcool de fato. Primeiro teste é simples. Como a gente conhece muito bem o que a gente tá desfilando aqui, não tem problema. Eu dar uma cheiradinha. Tem cheiro de cachaça. Dá uma limpadinha aqui na boca, senão vai um monte de silicone junto. 750 ml de caldo de cana, a gente tirou 55 ml de uma coisa que eu acho que seja álcool. A gente tem um instrumento aqui pra medir isso. Isso aqui é um alcômetro, é um instrumento feito pra medir a quantidade de álcool que tem na água. Então se o que a gente destilou aqui é praticamente água, a gente vai descobrir agora. O que tá nesse vidrinho é o que a gente destilou antes de gravar, que a gente fez um teste, tá? Mas também eu não sei no alcômetro quanto deu de álcool nisso aqui. No total, ó, a gente tem 100 ml desse álcool caseiro. Pelo cheiro eu chutaria que a gente tem pelo menos uma concentração mais forte do que cachaça, que é mais ou menos 40%. Rapaz do céu! 78, 77% de álcool. Isso aqui já é mais forte do que o álcool 70 que a gente compra na farmácia. E se ele tá forte assim, o bicho tem que pegar fogo fácil. Vamos acender esse negócio longe de todo aparato que tá todo cheio de álcool, né? Que coisa linda! Vamos combinar, vai! Imaginar que isso veio daquele caldo de cana que eu tomei no começo do vídeo é muito louco. Se isso aqui não vale um jorrinho, eu não sei o que vale. Funcionou, temos um etanol que não é 100%, mas pega muito bem fogo. Então, se eu quisesse, eu poderia jogar isso aqui no tanque de um carro a gasolina e seria um combustível muito mais sustentável, certo? O motor que funciona em etanol é um pouco diferente do motor a gasolina e não tem nada a ver com a potência em si, mas principalmente com a quantidade de ar que precisa ser misturada pra fazer a queima de cada um desses combustíveis. O primeiro carro a álcool no Brasil foi testado em 1925, mas a ideia não fez muito sucesso, principalmente porque nos anos seguintes a gasolina ficou muito barata. Mas nos anos 70 aconteceu uma crise do petróleo e aí o Brasil começou a colocar um pouco de álcool na gasolina como uma forma de diminuir a dependência do petróleo. E isso continua até os dias de hoje com 27% de etanol anidro, etanol sem água que são adicionados obrigatoriamente na gasolina. Também foi nessa época que o governo começou a estimular a produção de etanol como combustível e nessa década que se produziram os primeiros carros a álcool em grande escala no Brasil. Mas o etanol arrebentou mesmo como combustível a partir de 2003 com a criação do primeiro carro flex, o Gol Total Flex, que foi desenvolvido pela Volkswagen do Brasil. Esse pioneirismo da tecnologia brasileira trouxe muitos benefícios que duram até hoje. Por exemplo, um motor que roda com gasolina brasileira misturada com 27% de etanol emite 131 gramas de gás carbônico por quilômetro rodado. Dá o equivalente a essa pilha de moedas que eu tenho aqui na minha mão. Uma coisa importante, nisso a gente está considerando todas as emissões do poço à roda. Ou seja, não só as emissões da queima do combustível em si, mas de toda a produção, distribuição dele e tudo mais. Se esse mesmo carro for abastecido com etanol puro, ele passa a emitir 37 gramas de gás carbônico por quilômetro. Para você ter uma ideia da diferença, olha só a pilhinha de moedas equivalente ao gás carbônico emitido pelo etanol puro e pela gasolina com um pouquinho de etanol. A estimativa é que com o uso do etanol nos carros flex, o Brasil já tenha deixado de emitir 600 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Isso dá mais ou menos 100 vezes o peso da maior pirâmide do Egito. Fala a verdade, vai. É impressionante a diferença que uma tecnologia tão importante quanto essa pode fazer ao longo prazo. Por isso eu queria agradecer de novo a Volkswagen por ter ajudado a gente a contar essa história. Música O etanol, o álcool que a gente abastasse no porco, 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 que é? No porco? Se você ainda não viu, eu sugiro que você dê uma olhadinha no vídeo anterior a esse em que a gente mostrou como funciona o ciclo do carbono fazendo uma experiência com fotossíntese. Música 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 Música